E com 10 reais, você compra o que? Cafezinho de uma semana, um ursinho de pelúcia, 5 esmaltes novos, um caixa de banana, rifas da irmã, lanterna de dínamo, saco de chujubas, um pouco de maçã. E que tal um carro? Vale a economia e 4 botas por apenas 10 reais por dia. Isso mesmo, parcelas de apenas 300 reais por mês. Vai dar pra substituir o cafezinho da semana, não dá? E o seu Fiat é aqui.